Olá! Tudo bem com você? Tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para te fazer relaxar, te dar uma atenção especial, uma atenção pessoal só para você, só para você, só para você, só para você, pessoa especial que você é, pessoa querida querida, 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 bom, eu estou vendo nos seus olhos, no seu olhar, quando você está tenso, eu pude perceber primeiro eu quero te pedir para que você relaxe, 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 relaxe isso, deite-se, sente-se em um lugar confortável se possível, deite-se, 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 isso respira comigo assim, ó respira isso, mais uma vez, respira pelo nariz agora respira isso a respiração ajuda muito os batimentos cardíacos diminuem você fica mais calmo, relaxado mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo descartilho para você ficar ainda mais tenso então vamos focar nas coisas boas agora do momento pense em algo assim, muito bom, muito bom, muito bom que é tão bom, que te deixa com um monte de borboletinhas na barriga sabe aquela sensação de borboletinhas na barriga pois é, então pense, imagine agora essa coisa boa essa coisa boa que te faz sorrir instantaneamente pode ser comida pois eu também amo comer o importante é você se concentrar em algo bom para a gente começar a relaxar, tá? bom, agora que você já está bem confortável e já conseguiu imaginar algo bom vamos começar a nossa atenção pessoal para você para você para você para você para começar eu vou acender esses incensos aqui, tá? que vai ajudar o clima ficar mais agradável o ambiente ficar mais confortável mais aromatizado eu vou te pedir para que você foque em todos os sons que eu for fazendo em cada movimento centralize a tua concentração em cada gatilho as a gente, por quê? então, oi 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 o Esse incenso aqui é de lavanda Lavanda, 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 lavanda Olha a frescância dele sem assim deixar ir maravilhoso isso aqui vai ajudar você a ficar mais tranquilo ainda eu vou pegar aqui o isqueiro pra gente acender, tá? lembre-se de focar em todos os sons relaxe, mentalize coisas boas coisas boas coisas boas coisas boas coisas boas para a energia boa surgir e fluir sente o cheirinho refrescante tá aromatizando o nosso ambiente o nosso ambiente olha eu vou deixar aqui tá aromatizando o nosso ambiente pra gente continuar a nossa sessão beleza bom agora eu vou usar um olhinho refrescante nos seus pontos de relaxamento que geralmente são atrás da orelha nos bolsos tá na testa pode ser? vamos lá então esse olhinho é muito relaxante relaxante Vamos lá então Aqui atrás da orelha Aqui ó Isso Agora na outra Com licença Isso Agora aqui na testa Isso Agora nos seus pulsos Estende o braço Isso Do outro lado Pronto Nos pulsos Tudo certinho Isso Bom Eu preparei um chá pra você É um chá de camomila Ele é muito relaxante Vai ajudar você a ficar ainda mais tranquila Tranquila Tranquilinho 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 Deixa eu pegar aqui Tá Esse chá vai ajudar você com certeza a ficar ainda mais relaxado Aqui o copinho Esse chá Ele é muito relaxante Muito valvante Tudo bem Pode beber Bom né Olha Eu vou deixar aqui Qualquer coisa você me pede mais um pouquinho E eu te dou Tá Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso Eu vou vaer 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 As coisas ruins Que tá aí Pra você ficar mais tranquilo E dormir ainda melhor Ai Xuc 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 Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, pronto Agora sim, tá tudo limpinho Tudo perfeito Pra você pegar no soninho Pode dormir tranquilo Tranquilo, tranquilo Que amanhã é outro dia Outro dia, outro dia, outro dia Quando precisar Lembre-se, eu estou aqui, tá? Tchau Good bye